Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar uma tag e o nome da tag se chama Comentários no Youtube e essa tag tem 13 perguntinhas então vamos lá Bom, pergunta número 1 Você recebe muitos comentários no Youtube? Sim pessoal, graças a Deus eu fico muito feliz, diariamente recebo comentários ou no Insta ou no Youtube e eu fico muito feliz que essa é a minha maior recompensa em gravar vídeos no Youtube 2. Você responde todos os comentários? Assim, eu não consigo responder todos os comentários mas ler todos os comentários eu consigo ler só que responder nem sempre eu consigo responder todos mas assim que dá tempo eu vou respondendo 3. O que você faz quando lê comentários negativos? Bom pessoal, se o comentário for só me xingando assim, como posso falar querendo me atingir assim tipo, xingar mesmo eu simplesmente ignoro não respondo a pessoa e se for muito baixo assim eu bloqueio a pessoa eu deleto o comentário e bloqueio a pessoa 4. Já pensou em acabar com o canal quando lê um comentário ofensivo? Graças a Deus não, pessoal graças a Deus 5. Pensa muito na reação das pessoas antes de postar um vídeo? Sim, pessoal eu penso bastante eu penso muito será que as pessoas vão gostar do vídeo? eu fico um pouco às vezes eu fico um pouco insegura mas eu penso bastante isso 6. Lembra de algum comentário que te deixou muito triste e feliz? Bom, triste assim, como eu falei pra vocês eu vou ignorando assim, né? mas graças a Deus aqueles comentários bem pesados assim, nunca recebi graças a Deus mas claro que já recebi comentários assim maldosos xingando esses aí sim, né? mas bem pesado mesmo graças a Deus não e se de comentário feliz com certeza, pessoal só de eu recebo assim mensagens assim a pessoa falando comentários assim falando assim nossa, eu gosto muito desses vídeos esses vídeos me traz paz sua voz me acalma esse tipo de comentário assim, fico feliz, né? porque tá ajudando a pessoa nem que for só um pouquinho, né? 6. 7. Você chora quando recebeu uma ofensa ou crítica no YouTube? graças a Deus não mas como eu falei pra vocês esses comentários pesados mesmo, graças a Deus eu nunca recebi claro que já recebi os haters assim, né? os comentários assim mas assim, aquelas pesadas mesmo, graças a Deus não tipo, mandando dele tal canal ou assim esse tipo de comentário pesado assim graças a Deus não, né? 8. 8. Já se emocionou com algum comentário? já, pessoal? com vários, vários, vários comentários com certeza 9. Como você faz pra seguir em frente com o canal mesmo quando está desanimado? bom, pessoal quando eu tô assim eu procuro não gravar vídeos, né? deixa eu passar um pouquinho deixa eu quando eu tô assim, um pouco desanimado eu gosto de assistir bastante vídeos assim, não só quando tá desanimado mas assim, normal assim, né? todos os dias eu gosto de assistir bastante vídeo o que me dá mais ânimo o que eu acho que me faz feliz que eu aprendo também, né? mas eu gosto de assistir vídeos assim, de outras pessoas e aí eu fico com aquela vontade ah, vou gravar vídeo sabe? e aí aquele desânimo de repente muda assim, né? fico animada de novo próxima pergunta 10 você sabe receber uma crítica e responder com calma? sim, pessoal eu já recebi críticas assim que assim uma crítica construtiva e eu consegui responder a pessoa normal assim, né? sem ofender a pessoa e ainda até agradecer mas assim se for crítica construtiva né? aí sim 11 já deixou de publicar um vídeo por medo dos comentários? já aconteceu de eu publicar vídeos e ficar assim assim não sei se seria medo mas assim você fica pensando ah, será que as pessoas vão gostar? sem segurança assim, né? mas só assim 12 se tornou amiga ou amigo de alguém que conheceu através do seu canal? bom eu conheci não pessoalmente mas assim converso de vez em quando com algumas youtubers também, né? mas pessoalmente não 13 indique uma pessoa para gravar essa tag bom, pessoal eu convido a todos vocês que quiserem gravar essa tag né? pra vocês também gravar se vocês quiserem e era isso, pessoal espero que tenham gostado do vídeo desejo um ótimo dia tarde e noite pra todo mundo muito obrigada por tudo e qualquer sugestão de vídeo é só deixar aqui abaixo nos comentários que assim que puder irei gravar o vídeo pra vocês muito obrigada por tudo fique com Deus espero vocês no próximo vídeo super beijão tchau, tchau